Canal Fábio Mix CDs, 100% para esse, ele é o brabo na sequência e comanda o baile do amor, DJ Michel. Só que devalou, e aí? Eu chorei, na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei, chorei, 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 saudade da minha morena eu chorei, na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei, chorei, 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 chorei. Um abraço aí pras caranitas. Saudades, do DJ Lucas aí ó, as caranhetes, Ivan Macedon. Na de Somferinha, chorei na vaquejada, sucesso, Eric Lange, da Cisa e do Acordeão. Cinco da manhã, o dia amanhecendo, na pista ainda tem, também, o letrô, já foi o terceiro. Aniversário do hino debochado, tá aí a suí, olha como é que tá aí, mostra a galera aí ó. Procurando área pra ligar pra ela. Oswaldo Lima e o Brancão com a gente. Eu tô na vaquejada, mas eu tô aqui nela. Ô, vaqueiro pra sofrer. Eu chorei. Vai! Na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei. Chorei, 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 saudade da minha morena eu chorei. Na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei. Chorei, 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 saudade da minha morena eu chorei. Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto. Pra começar, meu irmão. Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? E aí, Brutinha? Um episódio que nunca vai ser lançado. A galera do Brutinha é com a gente batendo forte aí, ó. Brutinha é com a gente batendo forte aí, ó. Não me dá remorso, nem raiva, nem ódio, dá pena do fim. Agora nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado. Só... Olha, Alexandre, a Ana é com a gente. Olha, Alexandre! Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira, nossa vida no mar. Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira. Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira. Sabe quando a gente terminar um relacionamento... Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo? Também já fez isso. Chama! Ainda tô fazendo... Vai! Eu já... Fala, pai filho, tá com a gente desde lá. No curu samba, meu irmão. E daqui, quadro da prefeita. Mas nada apaga a minha saudade. O som do amor. O baile do amor. Acha alguém. Tô livre. Só acha amor incompatível. Oi, balde. Oi, balde. Desculpa a cara de pau, mas eu saudade. Eu te chutei quando a raiva tava no auge. Eu fui um trouxa. A gente sabe que nunca tem falta de amor, foi só falta de imaturidade. Oi, balde. Desculpa a cara de pau, mas eu... Nadine, o pregador da Dio Bressão. Chutei quando a raiva tava no auge. Eu fui um trouxa. Peraí que o microfone vai chegar nele lá, peraí. Se volta de amor, foi só falta de imaturidade. Fala que é... Vamos lá. Te buscar ainda não é tarde. Oi, balde. Tô indo te buscar, vida. A galera dos paredões, tô no ferrinha. Hoje eu queria ser. Seu espelho pra quebrar na sua... Bala, William! Primeira passada... Assim que eu gosto de ver a galera dançando, meu irmão. Você vem pra festa, você tem que dançar. Então bora aproveitar o baile do amor. O baile do amor. Eu sou a torreira de te deixar na mão. Olha as careletes já no telão aí, olha. Um beijo do Michel pra todas vocês. Pra falar ingressos exaltados... Alô, Fábio Fidesz! Sem querer... Bora ver, Fábio! Você é de namorado, moça... O baile do amor... Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feita louca... Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa... E me ligar falando, me buscar... Te amo, me perdoa... Você tem namorado, moça... Adriano Costa, um amor do Brasil... Você pra mim foi o sol... De uma noite sem fim... Que acendeu o que sou... E renasceu tudo em mim... Bora, cowboy! Agora eu sei muito bem... E aí? Que eu nasci só pra ser... O seu parceiro, o seu bem... E só morrer de prazer... Como é que é, cara? Caso do acaso, bem marcado... Em cartas de tarô... Ai... Meu amor, esse amor... De cartas claras sobre a mesa... É assim... Signo do destino... Que surpresa, ele nos preparou... Olha o meu parceiro, o turuzinho, o DJ! Meu amor... O laçador aí da Brutinha! Tava escrito nas estrelas... Tava assim... Valeu, Márcio, do Master Show com a gente... Obrigado, Zé, com o Michel! Valeu, meu irmão! Do Brasil! Você pra mim foi o sol... De uma noite sem fim... Que acendeu o que sou... E as caralhetes com a gente... Alô, caralhetes! Agora eu sei muito bem... Elas gostam do funk, né? Que eu nasci só pra ser... Olha a galera da casa aí! Parceiros... Casa de apoio, o Mestre Beneviz! E só morreu de prazer... O som do amor... O brabo... Cartas de tarô... É o brabo... Esse amor de cartas claras sobre a mesa... É assim... Signo do destino que surpresa ele nos preparou... Preparou, 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 preparou... Esse amor... Esse amor... Tava escrito nas estrelas... Tava assim... A gente ainda tem pouco tempo... Olha aí, ó... Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento... É aqui contigo... DJ... É o que eu vi... Nandino Bressão... É Nandino... Simples e inesquecível... Lá do Gaguinho Sáudio... Eu faço planos e já vejo no futuro... O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia... Eu tô querendo ter contigo uma vida... Tô preparado pra trocar vida de fato... Ou ser preparado pra construir uma vida do seu lado... Eu te amo... É inexplicável... Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente briga... E se for preciso, tô disposto a mudar... Eu te amo... E pra sempre eu vou te amar... Gira, bichê! A noite já vai e o dia já vem... E eu tô sozinha... É isso que tu gosta... Tendo meu bem que não vem... Tô metibó... Que não vem... Durante esse tempo pintou... Júnior Capeta... Aí de Benevides com a gente, o Balajúnior... Tem o mesmo sabor de meu bem... E não vem... Quero ver a galera dançando agora... Trás mais uma cerveja e dois copos... O baile do amor... E vou beber fingindo que ela já está aqui... O baile do amor... O baile do amor com ele... Super DJ Michel... Jaxo 2... Aí do Curiá com a gente... A última, a Juliana... A Elane, o DJ Loro... Saudade... Vamos aqui, ó... A Elane, a Zapalha e a José Tiga... E aí, Loro... A noite já vai e o dia já vem... E eu tô sozinho esperando o meu bem... Que não vem... Que não vem... Durante esse tempo pintou outro amor... Mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem... E aí, Magnata! Que não vem... Cadê o Gaston, cara? Cadê ele? Traz mais uma cerveja e dois copos para mim... Que vou beber fingindo que ela já está aqui... Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar... Eu tenho muito medo de chorar... Baby vai partir no amanhã... O que vou fazer... Saudade... Pra ela ficar... A gente veio tocar saudade aqui, ó... Vamos lá! Baby vai... Vem dançar... No amanhã... O que posso fazer... Dá valor, né? Ela não vai ficar... É o baile do amor! E aí? Ela precisa ir, eu sei... O baile do amor? Não posso mais prendê-la aqui... Aqui! Não quero insistir em quando... Porque eu... Quase me mata... Se me... O homem da brutinha! Aqui do lado, logo! Vai ser tão bom te encontrar outra... Vai mulher, procura o cara! Meu coração... As caras lindas! Tá com o Michel, bora aí! Um novo sol vai brilhar pra nós... DJ Hatt! O verdadeiro representante da saudade de Benevides! Parece um ar... É o aluno do DJ Michel aí do Cinerá! Abraça-me, amor! Abraça-me! E aí? Não sei mais... Saudade! Eu sei em você! E a sede de abril do clube... Em Barcelona, festa aí! Mais a guardada de Benevides! O tudão Grogodilo! E a brutinha! Aí no baile de favela! Abraça-me, amor! Abraça-me! Não sei mais viver sem você! E deixa o amor que eu tenho... DJ Michel! Posso ir pra nós dois... Abraça-me, amor! E o baile tem a suíça! Não vou dizer que você não faz falta pra mim... Não vou dizer que não sinto falta do seu carinho... Eu não deixei de te amar... Vou me enganar... Se eu sofrer contigo do que sozinho... Se eu sofrer contigo... Sei que um dia alguém... Vem, amor! Vem, amor! Me aquecer... Me beijar... Vem fazer... Vem, amor! Vem, amor! A tristeza que de noite me acompanha... Como é que ela tá, William? Eu tô sozinha na cama... Já pensou, meu irmão? Eu tenho esse quarto tão vazio... E aí? Pensamentos... Lindos momentos... Lá fora o vento... Sussurra seu nome... Como é que é? Preciso encontrar de uma vez... Com esse homem... Se alguém souber que diga para mim... Onde... Atenção ao proprietário aí do carro... Zero, zero, quatro, meia, quatro... O pedal chega, rapida, hora! Pera aí, vão alguém que eu quero... O baile... Que fugiu de mim... Num dia de verão... Alô, Gretchen da produção... Fábio e divulgações... Grande a tristeza... Aí do paredão... Foca, saúde com a gente! Obrigado! Me acompanha... Sozinha na cama... E aí, meu irmão? Nesse quarto tão vazio... E aí, Benevides? Está aí a Suíza! Pensamentos... Lindos... Lindos momentos... Bora, caralhentas! Lá fora o vento... Aqui! Sussurra seu nome... O som do amor... É o baile do amor! O baile do amor... O baile do amor... O seu mais novo rapaz... O baile do amor... Mando só para saber... Que além das mãos... Amo você... Que... Existe sem paz... E aí? Com o coração... Vivendo a Deus... Que aniversário do hino... Debochado! Olá, Willian! Que aqui um dia vai te ver... Aqui! Minha de mim demais... Olha as caralhentas aí, ó... Minha de mim demais... Eu não sou do tipo de homem... Que açoita a mulher... Eu açoite só se faz presente se ela quiser... E aquele amor... Um amor mais ousado é tão bom... Um amor mais ousado é demais... Afinal... Entre quadros e paredes... Paredes de tudo se faz... Olha o cartão... O mais fruto dos homens... Bandeia nos laços do amor... Ele chora... Ele apanha... Ele grita... Mas não sente dor... Ah, ladrão! Por outro lado... A primeira mulher... É domada... E se entrega ao prazer... Livra e goza... Oi! Como é que é? Vem pra lhe oferecer... E aí? É gostoso demais... Esses momentos... Saudades... Casse o seu par... Aproveite... Enquanto há tempo... Se a emoção bater forte... Dentro do seu peito... Não se intimide... Se abra... Tirei... A vida... É bela... Mas passa... Passa depressa, cara... Vamos lá aproveitar... Aproveitar... E aí, produção? Se entregue... Vai ser como outra... Logo a maçã... A vida... É bela... Mas passa... De pressa... Se envolva... Se entregue... Vai ser como outra... Logo a maçã... O baile do amor... O baile do amor... A tristeza que eu sentia Também se foi Vem pra festa Me trazendo alegrias Você chegou Vai, caralheta, agora Não sofro mais E doida Sabes por quê Encontrei paz Tenho você Toda a ternura Que eu procurei Só ao seu lado Eu encontrei Vai Fique comigo Olha aí no telão Até o fim Quero ter sempre Aqui Você aqui Quero ter sempre Vem dançar Você aqui Saudade Dá-lhe, Michel É muito bad do amor Na tua cabeça, cara Segura Meu amor Vem se mantendo Apesar Olha a polêmica De Benevides Cai com a gente Tanto tempo Se fazendo Lá de triste Saudade 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 Foram poras No outono Mas ficou No meu amor Que me Que me Perder o sono Que me faz Deitar com a dor Que me Que me Deitar com a dor Porém Nesta primavera Quero renascer Qual flores Vem pra festa Que depois Não me espera Encheu Em jardins De cores Um abraço A sua amiga Lady Red Está aqui com a gente Curtindo o nosso Baile do Amor Então vou Tentar Tanto tempo Eu só queria Ter você Pra mim Mesmo assim Puxa ela Meu irmão Como você é Ali com a mãe de um Não importa O que os outros Irão dizer Eu quero você Pra minha mulher Eu sei da vida Que você Levou Olha o pai Que você Arrou Pra sobreviver Olha o pai Nada me importa Saudade Quer que amei Tudo isso Eu sei Eu amo Você E o bad Ah Queria estar Contigo Um dia Eu conseguir Elas fazem a onda Meu irmão Ser feliz E fazer os teios Olha o salão Salão da Ana Tereza Com a gente O Alexandre da Berberia Está aqui com a gente É verdade Segura Acho Acho que você Não vem Ficar sem você Não dá Não sei o que aconteceu No carro quase louco Estou Como é que é? E aí Vaguinho Vaguinho do Jeff O laçador Durzinho É Uma canção No toca-fita Feito um jogo Fala de nós Feito um jogo Segurança do Diego Calar Vida passa no segundo O tempo E sem parar Não sei o que aconteceu No carro quase louco Estou A esperar Uma canção No toca-fita Feito Feito um jogo E o marido Amor Fala de nós Feito da Gaboquina E te vai pro Guamá Quadra da Prefeita O bichão Tocando no Príncipe Negro Príncipe Negro Príncipe Negro Toma, 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 toma Na fonte dos seus olhos Quero me banhar No seu beijo molhado Vou matar minha sede Embala nos seus pratos Corpo de gay Corpo de cipó Passa-me som Aí da Brutina Com a gente, meu irmão Me leva pro seu colo Corpo de cipó E aí, cipó Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Fala em os ouvidos Me causa arrepios Alisa meus cabelos Tira o meu medo Enquanto a sua Olha o parceiro Chero O Chero Ailton O amigo Vieira E o parceiro Paulo Aqui com o Michel Chama que ela vem, cara Chama que ela vem Vem, vem Vem, te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você é a empresa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Vem, te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você é minha empresa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Segura o baile do amor 3, 2, 1 Deixa minha filha Deixa eu te gamar Só um pouquinho Sou um gato bom Por carinho Carente de amor É como eu estou Venha, venha Venha me fazer Bilu, bilu Barbaria do Quebra Os brothers Eu gostei do Chelo Fechado com o baile do amor O Chelo Venha me abraçar Você é minha cara Em cima do telhado Embaixo do sofá Se a cama quebrar Bora pro chão Que é melhor Vai Não atrapalhe agora Não atrapalhe agora Não atrapalhe agora Não atrapalhe agora Eu saí com você Para lhe falar de amor Saudade Quando provei seu beijinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saco Fábio Fidesz Só lembrando do Cineral Cineral O brabo chegou E aí? Foi minha primeira Vem com o sonho Meu parceiro Paulo Cremogiro E Amiga Bel Promote do TR Peço que me compreenda Que doi a minha timidez Isso é tão natural Não me queira mal, viu Paulo Não me queira mal Eu saí com você Para lhe falar de amor E quando provei seu beijinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber Fiquei sem saber o que falar Tudo que eu tinha a dizer E disse apenas com um olhar Não me queira mal, não me queira mal Foi minha primeira Eu não me queira mal, não me queira mal Eu não me queira mal, não me queira mal, não me queira mal E a galera da Brutina aí, ó Um abraço Ele tá ali, olha O homem do esquenta, meu irmão Meu parceiro DJ, Nadir Impressão E aí, Nadir? Tá aqui, bora lá na quadra perfeita, bora Bora ver o Gaguinho Quem será? Quem será? Quem será? Quem vai dizer Eu te amo, te quero, te adoro Vivo no Pene Eu te amo, te quero, te adoro Vivo no Pene Eu conheci na Espanha na Copa do Mundo Uma Espanhola que não esqueço um segundo Aí tu olha pra ela assim, ó Olhei pra ela e sorri Ela olhou e sorriu E disse que também Tirou o barato Pro Brasil Ela tá chegando aniversário do Hat Do DJ Em meio a outras pessoas E esse ano vai ter o Michel por lá Alô, Hat Bora ver, meu irmão Eu fui ficando por ela Tão apaixonado E enquanto o Zico fez um gol DJ Popó da Vila do Sena E aí Popó Ela também deixou o meu coração Vamos nessa, galera E quando o jogo acabou O nosso sonho morreu Chorando ela me beijou e desapareceu E, 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 e embora Chorando Tão distante aquele amor Fui deixando Minha tristeza é tamanha Eu sofro como ninguém Um dia volto à Espanha Pra rever meu bem Tem um monte de pedras Um galho de espinhos Um sacrifício danado Pra seguir meu caminho Uma saudade no peito Uma guitarra na mão Faltando alguém pra encher É doido, cara Meu coração Alô, tem a suíça Não importa saber quem sou Olha o molecão aí, meu irmão Nem tampou o bom É, igual a Paula agora fala Eu com a mãe de um É tão difícil seguir O dia é Ricardo, saudade da Brutina Alô, Ricardo Vem para fazer carinho Uhul! A caminhada é longa Mas eu quero chegar Minha volta A caminhada é longa O homem mora e eu fico e choro Nada é fácil nessa vida Acha graça, senta inveja É verdade Gargalhada é longa e eu fico e choro Alô, meu irmão Não importa saber quem sou Olha o salão em barberia aí Da Ana Tereza Com o amigo Alexandre Ele promove aí Um concurso de dança De saudade Aquele casal que ganhar Na melhor dança aí Ganha Um dia de beleza Pro homem E também pra mulher Quem oferece aí É a Ana Tereza E o Alexandre, meu irmão Boa sorte É a Ana Tereza O homem do DJ Gaguinho Gaguinho Sato O homem do Acará Ela tem um jeito de ar Cadê a vinheta do Jocê? Sopra o vento O cabelo esconde o seu olhar Sopra o vento Sopra o vento Eu me lembro da primeira vez Eu sempre vou lembrar Vinha contra o vento Na beira do mar Ela vive só de O meu lar E a extensão Sopra o vento Tudo certo? Chama o sol e dança ao doar Sopra o vento Sopra o vento Ela sempre jura Que talvez Um dia vai Nadir, o pressão Ele dava Muito valor De jogar essa aqui Na fita cassete Ou no Sopra e Gêmeni J6 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 Meu parceiro Eric Suprimos Aqui com a gente Alô Eric Abraço a você Ei! Fiz uma canção Só pra lembrar Sopra o vento Sopra o vento Vai! Tudo que eu Estar no lugar Sopra o vento Sopra o vento Aniversário do Hino de Bochado Hoje recebendo Michel do Cineral E o Vale do Amor Sabe Daqui a pouquinho No quadro da prefeita Lá no Guamá Lá no Príncipe Negro Príncipe Negro Príncipe Negro Aqui é Príncipe Negro Mais um ano Júnior Cabelo com a gente Obrigado Júnior Que tal te dançar Essa aqui Que tal essa aqui E aí? E aí? Menina Se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Eu juro vou te dar um Aê produção Encher de muito amor Esse teu Bora carequinha Parar com essa vida louca De arranjar dinheiro Pra investir na bolsa Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Na minha menina Chama a menina Aí Brati Vai Menina linda Tu és um botão Em flor Desabrochando Para a vida E para o amor E aí caralhete E eu um fruto Já colhido Quase mocho Vou renascer A sombra Do Menina Se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Em você Menina Menina linda Tu és Eu faço um botão Em flor Desabrochando Para a vida E para o amor E eu um fruto Já colhido Quase mocho Vou renascer A sombra Do teu cor Esplendor Menina Se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Na minha menina Saudade O som do amor E aí debochados Ouça esta canção Te peço Amor Pra não chorar Aqui Distante Bem distante De você Um dia Eu vou ficar Às vezes Quando está comigo Você briga Sem motivos E não quer parar Oh Oh Eu queria Ter asas Pra voar Pra bem longe Daqui Vai ter a galera Dançando aí, meu irmão Você me chama de bandido A galera gosta do baile, meu irmão O baile do amor E não Alô A galera gosta do baile, meu irmão Larará 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 Quem é que o Apolo é? Bandido Corno? Não Ele pode ser bandido, mas corno Não Nunca foi Bandido Pega no som E aí, Demochada! DJ! Oi! E aí E aí E aí E aí E aí E aí DJ Michel O Pai do Amor e Benevides O aniversário do hino debochado Pra ti, ó! Saudade O Baile do Amor Vai, DJ Calvão! E aí E aí Toma! J6 E aí E aí E aí E aí Aí depois o Brechão foi pra lá, olha Top som O Arrasta-Folvo do Pará A love is all we need To come in the sun To come in the sun Mais um S aí, Brechão! To come in the sun E aí E aí E aí E aí E aí 3 3 2 1 Olha, parceiro, o olho do whisky com a gente aí, DJ! O olho do whisky! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha o separa SKA Olha o separa Diz... www.edu Capin Gente Ah E aí Ó Dia da produção do Fábio Divulgações, aí do paredão, foca saúde, tá aqui com o Michel do Bale do Amor, o bravo, vai caralhentas, os caralhetes, olha o pacote de Itaipava, cinquenta reais aí, viu gente, só chegar no Bahia e pegar o seu. E o Bale vai! Go! Uhul! Oh baby, go! Alô Brutinha! Go! Before you break another heart Ado Negão Before another teardrum start Aqui You better run from me, go! I love you so Vem pra festa Go! Before I look in your eyes And stop believing on your lies Don't make it Olha o parceiro Márcio do lobo robótico A primeira dama e o Rose E o DJ Chris, trai Alô Elisa! Ah, é o Márcio! Tá penebrando de xia Para o Márcio! I'm fooling myself It's just a game to you Oh, make believe You wear your heart on me, sleep Oh baby Before you break another heart Before another teardrum start You better run from me, go! Olha o abraço, Edson, pressão E toda a galera aí, do Da barbaria do pressão Obrigado de coração, valeu meu irmão! Before I look in your eyes DJ Valby Elber Essa aí, cara Olhando em seus olhos molhados Tenho o que dizer Ai, meu coração E o nosso amor que foi lindo Lá que mais tem um bar da loura Lá no trevo de mosqueiro E aquela sopa Mas com outro sonha vendido Pois mesmo sem enganado Eu confiado em você Ai, garando o céu, tá matriado Ai, amor, tenho te amado tanto Isso é só pedreira, meu irmão Ai, amor, tu tombaste de mim Em seu rosto Lá vem uma sopa de graça Ai, amor, tudo acabou pra mim Espero que leves contigo a minha lembrança Aqui Saudade Pois tenha certeza que a sua também levarei Se um dia é saudade bater em seu coração Quero que lembrança Quero que lembres, querida Cicipe Negro Ai, amor, tudo acabou pra mim Quero que lembrança Quero que lembrança Ele vai curtir essa aqui Com o Michel Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso É o baile do amor Pois eu me prendi a sua vida Para recordar, Benemir Muito mais do que de vida Alô, debochado Quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade O baile do amor Super DJ Michel Ah, meu amado Ele dá valor Por que brigar Só a galera do DJ isso aí DJ Louro, saudade Não posso mais A galera das aparelhagens antigas aí Tá assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Pois eu lhe amo Tanto É saudade É baile do amor E que chega o Braime Juntamente aí com o amigo Panda Aí do Mato Grosso Já aqui com a gente Valeu E o bag Vai Todo é Que o nosso amor Aí debochado Passou Tão de repente Chama ela Sem um adeus E Olha o bolo do líder Fiquei tão sozinho Aqui A lhe chover E agora Fiquei tão triste Hoje não está desistindo Sem seu amor Vem Não fujas de mim Meu amor Meu grande amor Espero Que você volte Pois os meus braços A te chamou Estou Querendo abraçar O seu corpo Com paixão Agora Fiquei tão triste Pois não está desistindo Sem seu amor Vem E aí Benefite Meu amor O baile do amor Meu grande amor Vai no debochado aí Vai Espero Daqui a pouquinho O bichão está saindo fora Para o Guamá 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 Para a prefeita A gente vai detonando Para a galera aqui Ó O baile do amor Ei, mãe, olha pra mim Estou precisando te falar Que outra pessoa não há Cheguei em casa Um pouco mais tarde Foi só um brinque Lá no bar Esperando a chuva passar E o batom O batom na minha camisa Você deixou na despedida Agora vem dizer Que estou mentindo Que te enganei Pra que não saio Olha pra mim Vê se me entende A chuva não paga Olha o parceiro Ailton Da maior valor Alô Ailton Eu, por nossos filhos Não vou embora Fale comigo Osvaldo Lima Me escuta As Marcante também Taca no baile do amor 3, 2, 1, vai DJ Tarcísio O fera dos mixes Como é que tem Esse cara Sou um cara malucão Minha história é curtição Fim de semana é tradição Vou pra night Pra curtir um som Talvez não seja Melhor pra ti Mas princesa Olha pra mim Você abalou meu coração Com esse jeito Olhar Vejo seu nome No telão Essa é minha declaração Mas gatiço o nome Hoje eu vou dizer O que eu sinto por você Meus amigos dizem Que eu vou enlouquecer Só que meus planos é Bora, calado! Desde bem que este ano Toca essa canção O que eu fiz pra essa gata É de coração 3, 2, 1, vai Quando faz amor Será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Uma doce mentira E é de coração E é de bacana Por onde eu vou Penso em você Não aguento mais Pratinha, né? Viver assim Olha o massa aí, né? A noite cai Não te encontrei Não te encontrei Não te encontrei E aquela dos paredões aí Te esquecer Como se sou O poderoso cobra Encontrar Encontrar você Com o DJ Juninho Consagrado Com o músico Ela veio assim E que chega o Prime juntamente Com o DJ Josimar Aí do Perdão E o Panda Aí do Panda Já aqui com a gente Não é normal Me apaixonar assim Meu coração me diz O baile Que o amor encontrei Vem dançar Vou te falar Você não vai esquecer Vem me amar E essa é o marcante O que é isso? Isso é amor Eu não posso negar Com você Chega o primeiro Lá Onde você for Eu vou com você Me tirar de casa Quero demais Foi lindo demais O nosso amor Mas você sumiu Me abandonou Não deu valor Não deu valor Em meu coração Que só te quer E sente falta de você Não faz assim E a galera E a galera do apoio E a galera do apoio Sonhar acordado Pensando O mestre O nosso amor não tem fim Com dois segundos Pra te amar Meu amor Que diga onde estás Te encontro na luz ou lua Sorrindo a meu olhar E o ar E o ar E o respiro é o cheiro teu Sonhar Lembra tudo que a gente viveu E eu te vei Bate forte o meu coração Bate 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 E a galera do paixão do aí Escuta meu amor Entenda de uma vez Você tem que decidir Tem alguém do paixão do aí Tem alguém do leão aí O Remo ganhou o Remo Foi loucura da paixão Foi amor na contramão A sua estupidez Já não te deixa ver Você nasceu pra mim Eu preciso de você Porque ninguém Vai conseguir E aí Separar você de mim Porque eu não vou deixar Quem será? Me diga quem será? Esse cara que te liga Antes de você deitar Quem será? Quem será? Me diga quem será? Como é que é? Diz pra ele do perigo Que ele corre ao te procurar Olha o pezão com a gente Tá curtindo E o Laçador Turuzino DJ Tá curtindo O nosso baile do amor Vai, vai Vem amor Vem, vem a noite especial Que eu te dou Eu fiz só pra você A lua e as estrelas Vem o mar que é sobrevoando no ar Aí, pressão Era o paquete de fogo E os meus olhos assim cantar Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Limpara Ai, eu vou pro rubê Eu vou se redar um rubbel Ai, eu vou pro rubê Eu vou se redar um rubbel Ela tá beba doida Eu era uma menina e você não se importava Me achava nova, boba, que não ia dar Agora quem vê se você não para de olhar Agora eu tô em outra e pra você não... Que que é? Que que é? Que que é? É! É! Pode mudar Dei a volta por cima, agora não, não dá É! Todo mundo puta! E aí? Agora você quem corre a tá Me achava cantinho com o Michel Massim Eu te juro não deu Você me enganou, me deixou triste Não deu Te dei o céu, a lua, o meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 ai Acabou Ai, 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 ai Acabou Eu quero ver você dizer, eu quero ver você dizer Qual é o nome do DJ, DJ Eu quero ver você dizer, eu quero ver você dizer Qual é o nome do DJ, DJ Eu quero ver você gritar, eu quero ver você dizer Qual é o nome do DJ, DJ Eu quero ver você gritar, eu quero ver você dizer Qual é o nome do DJ, DJ Isso, DJ Michel Tassou, Tassou 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 E aí, Baguino! Baguino da Jeep! E a sua galera aqui com o Michel! Obrigado, Baguino! E aí, Baguino da Jeep! E aí, Baguino da Jeep! E aí, Baguino da Jeep! E aí, Baguio da Jeep! E aí, Baguino da�ita! E aí, Baguino da Jeep! O que é isso? Porque o que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem que ser aliado crime, man. Ok, 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 let's do it. Ok, ok, party people in the house. Fábio Mix, CDs do Pará.